Faça um pouquinho pra eu pegar aqui a caixinha Deixa eu pegar a caixinha Cachorro manifestado Sai, sai, sai Sai, sai Ó, eu vou te levar na igreja Universal, Estopinha Pra ver se tem algum encosto de De assalto em você, Estopinha Me dá essa caixinha Me dá essa caixinha Eu vou te levar na Universal Pra tirar o encosto que tá em você É gravatinho, filho E colocar, ficar bonito Pra igreja Apresentar, viu Pra poder, pra igreja, cantar no conjuntinho das crianças Cantar lá na frente Olha que bonito de gravadinha A metralhadora de geias Mais carinha Tchau 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 Obrigado.